Boa noite meu amigo da Rádio Clube, boa noite meus amigos da internet, boa noite público presente nessa casa de lei. Eu quero falar que o recap na cidade tem que ser feito, gente, mas o gerente da cidade, Dona Rosa, ele tem de andar mais, Marcos Paulo, porque o Jardim Vila Rica, o Jardim Zé Onha, os moradores, logo que eu desci do carro, estavam aí na frente reclamando. O Canela sabe, todos os vereadores sabem que o Gilbertinho está cansado de saber que nós vêm pedindo. Para as máquinas passarem nas ruas travessais, Rodrigo Bechara, e lá não vai, vai as maquinistas lá, não sei o que está acontecendo. Fica meia hora lá no Zé Onha e no Vila Rica e vem embora, seu Tonico. E o povo cobra nós, e o Jardim Tangaraz, onde sobe da bica do matador, liga no machado, Tonico. Nem cavalo, nem a pé anda lá, Dona Oride, seu Petruc. A gente, vereador aqui, eu pedi, já faz um ano, eu acho que eu vou comprar um bolo, Dona Rosa, da senhora, comendar para mudar a Salvador e Escocle, para o povo que só que desce. Porque tem uma menina especial que vai na PAI, a rua lá, do Gordo Cabeleireiro, não cabe dois carros, Franquinho. Mandaram eu em casa, em casa lá, Rodrigo. Fazer essa indicação, o Alessandro Pola, agora saiu do trânsito, acho que é outro menino lá, para pôr uma praquinha desse tamanzinho, Rodrigo. Eles não dão conta. Aí nós vem aqui na tribuna, fala a verdade, eles ficam com raiva da gente, Cristal. Mas lá não pode ser duas mãos naquela rua, da Coab 3. Não pode. Lá vai acontecer um acidente gravíssimo. Todo mundo sabe. Aí você não fala, chega no final de semana, a gente pega a motinha, vai andar, o povo critica a gente. Eles falam, ah, para que nós votamos no vereador? Votou para uma praquinha, nós é fiscal, mas nós não temos o poder de fazer. Eu estou pedindo para arrumar o Zé Onha, Cristal, faz tempo. Avisaram eu, ligaram no meu celular, pode ir lá avisar os moradores. Eu fui lá avisar, Canela. Quem passou vergonha fui eu, não tem medo de falar a verdade, não. Quem passou vergonha fui eu. Como paga o gerente da cidade? Ele que tem de olhar, Divaldo. Ele ganha bem. Ele ganha bem. O senhor João Batista não tem nada contra ele, é uma pessoa boa para conversar. Tem de andar, tem de ver. Aí, ó, como a avenida deu conta. Pelé Bernardino está firme e forte lá roçando a avenida, gente. Mandar um abraço para ele, para o Eduardo Coxinha, que está buscando as mulheres da Sucém, levando, põe no caminhão da reciclagem, ele vai. Está dando sangue pela prefeitura. É dois, três, quatro, e todo mundo do barracão lá também. Os funcionários, o Zé Quile, o outro Zé lá do Cido Estado, o Zé Cardo também. Os pedreiros, tudo trata nós bem. Os maquinistas das máquinas. Mas não sei o que está acontecendo com o Jardim Vila Rica, o Jardim Zé Onha e o Tangarás. Parece que tem um imã lá, Xandão. O povo não gosta de trabalhar naquele canto ali. Não sei se é ordem superior deles que não vai lá e o povo fica bravo. Começou as aulas, gente. Tem criancinha lá que vem nas peruas. Vamos ver, vamos olhar mais para a cidade, Dorival. Vamos olhar para os bairros, cara. Nós moramos no asfalto. Eles moram na terra. Você lembra quando o Cido Estado era terra, Dorival? Que precariação que era lá? Então, era feio, gente. Ficou bonito lá o Cido Estado. Tem umas coisas para arrumar lá. Tem na Bílio, tem os braços de luz que já foi pedido já, que nós está lutando, correndo atrás. As meninas aqui do escritório estão dando uma mão para nós. Graças a Deus tem umas mulheres competentes que trabalham aqui, Marcos Paulo. Tem que tirar o chapéu. Eu estava meio perdido esses dias, acudiu eu. Sexta-feira eu fui no curso lá e mostrei para os moradores que nós está lutando por causa deles. Agora, você pede uma coisa, eles não fazem. Você pede outra coisa, eles não fazem. Aí, igual o seu Tunico falou, você sai na rua, Cristal. Eu acho que nós, 11 vereadores, nós, 10 homens, a dona Rosa é corpado. Nós não é corpado. Nós é apenas fiscal do povo. E aqui nessa tribuna hoje, eu quero mandar um abraço para o meu amigo Caixa d'Água, o Pedrão da Queboa, o Grilo que estava ali jogando bola no campo do estádio Alberto Vito. E muita gente corpou, nossa, lá, Dorival, onde que estava ali, que mora lá no Zé Onc. Não tem jeito de andar lá. Não tem jeito. Aí passa esse mandato, não sei se eu vou ser mais candidato na próxima, Gilberto. Só Deus manda no nosso destino, dona Euridio. Nós chega com a cara de pau lavada lá, seu Pedro, bater parma e pedir voto. Aqui tem brilho na cara, gente. Tem de fazer as coisas também. Não é faz para os 11 igual, não faz diferença do vereador. Não estou criticando ninguém aqui. Eu estou dando a solução do problema. Se não, vai ficar pior. A hora que eu vou estar aqui segunda-feira que vem, tem mais bomba para sortar. Eles falam, se falar de limpeza, tem de falar de uma coisa melhor. Eu quero saber, Rodrigo Beixara, do Parque Industrial 2. Porque o povo fala, Itanabi, vocês vão cedir em 5 horas da manhã, na rodoviária municipal, ver quantas pessoas, Franquinho, vai trabalhar para Rio Preto. E tem muitos empresários, microempresários, igual o Rodrigo falou que está estudando isso daí, que precisa de um terreno para empregar, seu Tunico. Muita gente. Agora, se fala de emprego, eles falam. Eu queria ser, eu queria um menino novo um dia desse, esse prefeito Itanabi, eu queria ser, se eles tivessem coragem, um prefeito nesse Itanabi, seu Tunico. Porque eu sei que era para ter vindo a faquinha que não veio, muitas empresas grandes não deixou, o tempo do coronel acabou, nós estamos vivendo a democracia no Brasil, Rodrigo. As empresas não deixavam, porque eu estou com 44 anos, seu Tunico, eu sei muita história de Itanabi, eu queria que deixava pagar 10 anos no máximo, sem imposto, Tuniquim. Você ia ver se a empresa não vinha para Itanabi, Fabrício. Por isso que Itanabi precisa, Dorival, da moçada nova, pegar no pé. Porque você vai de manhã cedo naquela rodoviária municipal ali, você só vê mãe, pai de família, o cara, colega meu, largou uma moto lá, foi roubada, Franquim. Isso que é duro, seu Tunico. Você sai do final de semana, o povo cansado, chega de Rio Preto, vai para trabalhar para o HB, no hospital de base, graças a Deus, que lá emprega muita gente em Itanabi. Itanabi está precisando, nós 11 aqui, correr atrás de emprego. Porque a limpeza pública, eles já estão fazendo. E nós queríamos que trazia emprego para Itanabi, gente. Acudir essa população, que todo dia é 10, 20 pais de família, Rodrigo Bechara, perguntando para mim se não tem serviço. Você tem a tua empresa, você sabe quantos currículos passam por dentro. E é duro, Franquim. Você vê um pai de família, igual eu disse esse dia para trás, que não tinha um litro de leite. O cara é trabalhador, paga aluguel e não tem um emprego na cidade que ele mora, nasceu aqui. Porque não tem. Porque estava empregado uma indústria aí, uma firma mandou embora. Passou o facão, seu Tunico, em 200 trabalhadores. E é tudo trabalhadores mesmo, pai de família. Agora chega, chega em Itanabi, Valentim Gentil, esses dias eu fui lá com o Pastor Edson, lá que o senhor conhece muito, entregar a percinta de borracha. Precisamos de costureira, precisamos de marceneiro. Ô cidade abençoada que é Valentim, Rodrigo. Que tem... É, agora quando você foi, porque eu fui para umas várias fábricas lá, Rodrigo, e tinha bastante emprego. Então, porque, então o país está vivendo quebrado, gente. Porque aqui em Itanabi já não tem emprego. Se Valentim, igual você falou, está triste, então nós temos de orar mesmo. É, muita empresa de imóveis quebrada. Em Itanabi, está restando, graças a Deus, seu Tunico, a Elilar, a do Rodrigo, você entendeu? A Marluques, a Fábrica de Urna, Arco-Íris lá embaixo, a Kencolar de Colchão, você entendeu, seu Tunico? E tem outras empresas, que é microempresário, é que nem quem explodir. Tem uma moça descendo onde era a Zema ali, tem um negócio de calcinha. Ela falou, se dá um terreno lá, ela emprega 30 mulheres com o Rodrigo, para costurar, mas cadê o terreno para a coitada? Já paga mil e poucos de aluguel ali. Vai fazer o quê, gente? O Franquim sabe, ele tem a coisa dele lá, os dois meninos do Estado trabalham com, sei lá, o Luiz e o irmão dele. Então, é duro, cara, o cara pegar. Tem a Jamar também, que dá muito emprego, graças a Deus ainda. Tinha um frango Itanabi, foi embora. Tem muitas coisas que Itanabi, seu Tunico, está precisando. E tem um prefeito de pulso, que não vem de agora, não. Não vem falando da administração agora. Muitos anos atrás, Rodrigo, tinha deixado 10 anos sem pagar imposto. Eu quero ver se Itanabi não estava bom. Muito obrigado, boa noite.